O rock em Rio é um negócio positivo pro Brasil. Isso não é? Mas não é mais rock também. Não, mas nunca foi. Lá tem outro. Mais, mais, mais. Gelatina também. Mais é uma... DJ Gelatina. Punk, punk e gelatina. É isso aí. Eu sou favorável a ter shows, mesmo que seja iniciativa privada. Não, privado sim. Se a prefeitura vai lá e dá um jadex. É, é cultura, é pensamento. A galera tá falando, mas se convidasse uns aqui pra abrir... Agora precisa parar definitivamente com esse mimimi de Ai, o rock em Rio vai ter o Chitãozinho e Charoró, vai ter o Belo, vai ter a Ana Castella. Cara, o rock em Rio nunca foi festival de rock, Morgan. Sim, exatamente. Nunca foi. Caralho, mas o primeiro tinha o Iron Maiden, tinha o Queen's. Mas tinha o Beto Grosso também. Tinha o Barra Malho e tinha o... Você tá entendo? Nem Beto Grosso. Então nunca foi. A marca rock em Rio é muito forte. Agora evidentemente que o pior A pior escalação da história Do Rock in Rio e todos os tempos E talvez até da história De todos os festivais mundiais É essa escalação de 2024 Que é realmente uma piada Vai ter agora esse ano? Vai, vai ter Vai e a Fafá de Belém tá muito chateada Porque na verdade assim Eu acho que é uma benção você não ter sido chamada Ela reclamou na verdade Fafá de Belém Ela tá no Rock in Rio Na verdade a Fafá de Belém Ela reclamou Ela canta fato Vermelho a Fafá de Belém A Fafá de Belém Ela reclamou na verdade que não havia Artistas nordestinos Na cota Do elenco Inclusive que gerou um videoclipe Absolutamente constrangedor Que reuniram lá uns Uns 30 artistas Pra fazer uma musiquinha We Are The World Fizeram um We Are The World Mas na verdade Não contra a fome Mas a favor da fome Provavelmente Porque ficou tão ruim aquilo ali Eu achei ruim também Que porra Tico Santa Cruz Não, não, não Você assiste aquele videoclipe Que saiu aí recentemente Fora de brincadeira Não dá vontade de você comer nada Dá vontade de você ficar em jejum Aquilo é o que? Eu vi alguma coisa que me mandaram É meio We Are The World É um We Are The World Na verdade Vamos falar a verdade Pra puxar o saco da família Medina Foi feito aquilo ali Ah, 40 anos Não sei o que Mas assim Resumindo O Rock in Rio Nunca foi festival de rock Então vamos parar com esse Mimimi besta Falei pro Alba E Mas assim É inegável Que a escalação desse ano É a mais constrangedora de todas Cara, não dá pra ter a Ana Castela Pixo, desculpa Que é uma das piores coisas Ana Castela é sertanejo É A Ana Castela Ana Castela na verdade É uma das piores artistas Que surgiram Desde a época Paleozoica Não sei nem quem Mas é Goste ou não Ela fatura pra cacete Goste ou não Bom Tem uma Bom O tráfico também fatura muito Não necessariamente É uma coisa boa Mas vendem menos droga também Há certos Há certos detalhes Que eu não posso falar Meu advogado me proibiu De falar Ah, verdade